Como é triste viver sob um teto Com alguém que a gente não ama Representa um objeto Só fazendo peso na cama No verão aumenta o calor No inferno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é triste e vazio Minhas noites parecem castigo E meus dias também não tem fim Quem não ama está junto comigo E quem tanto adora está longe de mim Não acreditei ao abrir a porta Meu bem É muito pra minha cabeça Ver você voltando de novo pra mim Me beije, me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Você não está sozinha Você nesta casa é mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor vou viver Pois você voltou Meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo é muito mais Muito obrigado Obrigado Queremos agradecer a presença de todos vocês esta noite No show de 30 anos DVD 30 anos do Teodoro e Sampaio Nosso muito obrigado a todos vocês Que nos acompanham Fãs da música sertaneja E hoje é uma grande alegria Para o Teodoro e Sampaio Tê-los aqui para assistir Este espetáculo Esta festa O DVD 30 anos do Teodoro e Sampaio Muito obrigado Agradecendo primeiramente a Deus Muito obrigado pela participação De cada um de vocês Vocês moram aqui no coração do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pela presença